Olá, aqui é o Alexandre Coutinho e vou te ensinar agora como baixar os seus ebooks da coleção Migrecer com Sabor aqui no computador, tá bom? Então aqui basicamente a gente tem esses três módulos, aqui a gente vai falar sobre o primeiro passo, aqui tem a pesquisa importante, se você não respondeu ainda, clica aqui e responde, pra gente é super importante, né? Aqui tem os outros produtos do saudável já, né? Que você vai conhecer, você vai ver aqui todos os produtos que a gente tem, né? Se você quiser conhecer, e a gente tem aqui as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp que fala com o nosso suporte, e aqui agora essa aula como baixar do computador que eu tô gravando pra vocês aqui. No módulo 2, né? Quando a gente clica nessa pastinha aqui, ó, tá vendo que ele aumenta? No módulo 2, a coleção Migrecer com Sabor, que vai ter os ebooks, que eu vou te ensinar a baixar agora, e no módulo 3 tem justamente os bônus, tá? Que a cada semana você vai receber um novo bônus de atualização, então você volta toda semana aqui e clica nele ali pra ver a surpresa que vai ter, tá bom? Então pra você baixar seus ebooks é bem simples, coleção Emagrecer com Sabor, aí vamos dizer, aqui estão todos os ebooks, tá vendo? Book 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Almoço, Detox, escolhe aqui qual ebook que você vai baixar, e aqui não adianta clicar em cima da figura, tá? Você vai rolar pra baixo e aqui tem essa seção, arquivos para baixar. Basta você clicar em cima aqui do arquivo PDF, espera ele carregar, e ele vai baixar aqui embaixo, cada navegador é de um jeito, né? Ele vai baixar aqui. Se você abrir aqui, no caso eu tô baixando no Chrome, mostrar na pasta, olha o que vai acontecer, ele vai abrir justamente a pastinha, né? Com o seu ebook. E aí basta você copiar ela na pasta que você quiser, pode mandar pra um drive, pra onde você quiser, dá dois cliques e abrir. Basicamente é só isso, tá bom? Você escolhe aqui, por exemplo, Adobe Reader, ou qualquer outro tipo de lugar que você vai baixar, né? No seu Windows, e tá aqui o seu ebook. Vamos lá? Abriu? Maravilha! Tá aqui bonitinho pra você, seu ebook inclusive identificado aqui embaixo, tá vendo? Personalizado o teu ebook. Valeu? Grande abraço, simples assim. Até a próxima!